Kamen Rider Ryu, que foi uma série que trouxe várias mudanças e várias novidades para a franquia Kamen Rider. E vamos concordar que a série é muito boa, né? Não à toa, eu já trouxe vídeo falando sobre ela aqui no canal, então se você ainda não conferiu, é só clicar no card que tá aparecendo aqui em cima. Mas, como sabemos, a série meio que teve dois finais diferentes. O final da série de TV e o final que foi mostrado em um filme, que foi meio que uma versão do próprio diretor. Mas e se eu te falar que além desse final, a gente teve ainda outro? Pois é sobre ele que eu vou falar hoje aqui no canal. Mas pra você que tá se perguntando, afinal de contas, Thiago, o que ou quem é Kamen Rider Ryu? Bom, Kamen Rider Ryu é a 16ª série da franquia Kamen Rider e a 3ª do período Heisei. A série estreou lá no Japão em 3 de fevereiro de 2002 e totalizou 50 episódios e teve um filme lançado e dois especiais produzidos. A história da série nos apresenta uma guerra que acontece entre 13 Kamen Riders que lutam com o objetivo de derrotar uns aos outros e realizar seu próprio desejo. Já que o ganhador dessa guerra vai conseguir realizá-lo. Basicamente, esse é o plot de Kamen Rider Ryu. Advent Calendar. Ou numa tradução direta, Calendário do Advento. Esse é o nome da primeira história do Kamen Rider Ryu dentro da Sick Hero Saga. E bom, essa história foi lançada na revista Monthly Rob Japan, lá no Japão. E é legal a gente destacar que essa história nos apresenta coisas que são originais só dela, que só ocorreram dentro dela. Como, por exemplo, recentemente a gente viu aí que o Kamen Rider Oja ganhou a sua forma survival. Porém, antes de ganhar essa forma survival lá no especial, ele meio que ganha dentro dessa história. E juntamente com ele, o seu animal lá no Mundo dos Espelhos também. E assim, o animal dele meio que se torna o Ganon Survivor. E bom, essa história foi lançada entre agosto e dezembro do ano de 2004. E uma coisa que eu queria destacar é que, se a gente olhando, bom, pegando pela cronologia da história da série de TV, essa história que eu vou contar pra vocês se passa a partir do episódio 46. E é dividida em quatro partes. E eu vou começar a contar ela pra vocês agora mesmo. E bom, a história já começa muito, mas muito frenética. Por quê? Porque a guerra entre os Kamen Riders finalmente tá atingindo o seu clímax. E o Ryuki, o Knight, o Zoda, o Oja e o Odin são os únicos Riders que sobraram. E enquanto isso, o Oja meio que começa a lutar com o Knight. E no meio dessa luta, ele consegue derrubar o Knight e meio que fazer com que ele seja esmagado por vários e vários escombros. Aparentemente, matando ele. E nessa hora, o Ryuki aparece e vê toda aquela situação e vê o seu amigo sendo esmagado pelos escombros. E meio que numa forma de tentar vingar o Knight e parar o Oja, ele desafia o Oja para uma batalha. E assim, antes da luta começar, o Ryuki é surpreendido quando o Oja saca uma carta survival. Que carta survival é essa? É a carta que ele roubou do Knight. E assim, ele usa ela. E assim como ele, além dele evoluir, o seu animal, no caso aquela cobra, que é o animal do mundo dos espelhos dele, evolui juntamente com ele. E assim, os dois ficam muito poderosos. E assim, uma coisa que tem que ser destacada é que durante tudo isso, a Yui estava por perto. E aí que tá o problema? O Oja viu ela. E assim, ele já invoca o seu animal lá do mundo dos espelhos, que como eu já disse, é uma cobra, para o quê? E é pra fazer a Yui de refém. E a partir do momento que ele consegue fazer isso, ele usa uma nova carta. All Night Event. Que carta que é essa? Com essa carta, juntamente com as cartas dos outros Kamen Riders que ele destruiu, e ainda a carta Dark Queen. Não sei se eu falei certo, se eu falei errado, me corrija nos comentários. Ele chama todos os animais do mundo dos espelhos e de todos os Kamen Riders. Inclusive, o dragão do Ryuk acaba também sendo chamado. E assim, ele une todos eles no seu animal. E assim, monta um super monstro, assim, que fica extremamente poderoso. Porém, como a gente se lembra, quando o Ryuk, no caso, quando o Shinji, entra no mundo dos espelhos pela primeira vez, ele recebe, ele meio que é atacado por vários monstros, inclusive pelo Drag Raider, que é o dragão dele. Que hoje, né, dentro do universo da série, é o dragão dele. E cara, pra ele se tornar um Kamen Rider, ele teve que meio que dominar o Drag Raider. E, a partir do momento que ele fez isso, e se tornou de fato um Kamen Rider, esse animal, esse dragão, pertence a ele. Ou seja, ele respeita a voz do Ryuk. E cara, por mais que o Oja possa ter chamado e meio que dominado ele, o Drag Raider ainda pertence ao Ryuk. E o animal tem a consciência disso. E nessa hora, ele começa a bater cabeça com o animal do Oja. E assim, tenta quebrar o controle, o controle mental, no caso. E ainda tenta destruir, de vez, o mundo dos espelhos. E é nessa hora que, de repente, o Kitaoka aparece. E diz que sabia que tinha algo estranho acontecendo. Porque ele diz que estava em seu carro, quando, de repente, o Karabrisa começou a ranger, a querer se quebrar. E aí, nessas horas, a gente vê que, no final das contas, o Dragão do Ryuk realmente estava conseguindo, aos poucos, destruir o mundo dos espelhos. E é nessa hora que a gente é surpreendido com o quê? Com o Kitaoka se transformando em Kamen Rider Zolda. E, acompanhado de ser um animal, lá dentro do mundo dos espelhos, ele ataca o Kamen Rider Oja e destrói ele, o animal dele. E, infelizmente, assim mesmo. Ou seja, ele, para destruir o Oja, acaba se destruindo também. E, bom, nessa hora, a gente vê que a luta dos dois, do Ryuk com o Oja, aconteceu, né? Porém, o Ryuk meio que vê o Kite, no caso, o Shinji, vê o Han, totalmente soterrado, esmagado pelos escombros, depois de lutar com o Oja. E, nessa hora, ele fica meio que sem reação e muito triste. E, nesse exato momento, ele acaba sendo possuído pelo espírito do seu falecido irmão mais velho, o Shinji Kido, que havia sido morto meio que em um caso de erro de identidade. É, eu também não entendi essa explicação deles. E, nesse exato momento, a consciência do Shinji assume o corpo do Shinji e tanto o Ryuk, o corpo do Ryuk, quanto o Drag Rider ficam totalmente pretos. E, assim, ele se torna o Kamen Rider Ryuga. E, nessa hora, a gente descobre que o Asakura ainda meio que estava vivo. Todo machucado, todo ferrado, mas estava vivo. E, nessa hora, enquanto o Ryuga olha para os corpos do Oja e do Zolda, ele vê que o Zolda está morto, mas vê que o Asakura ainda está vivo, tanto que está até meio que rastejando. Pelo menos é isso que dá a entender. E, cara, enquanto isso, meio que a Yui, vendo aquilo tudo, fala que quem fez isso foi ele. Pois é, a Yui, em vez de ajudar, piora a situação. Porém, uma coisa que eles explicam é que meio que isso foi coisa da cabeça do próprio Ryuga, ou, no caso, do próprio Ryuga. E que a Yui, na verdade, não falou aquilo. Mas não adiantou de nada, porque meio que, podemos dizer que, tomado por um ódio, por ser meio que considerado o culpado, ele vai lá e mata o Asakura. E é nessa hora que o Han simplesmente brota no lugar totalmente intacto. intacto, limpinho, tranquilinho, intacto. E ele revela que o Kamen Rider que o Oja tinha matado, na verdade, era uma cópia da carta Trick Vent. Carta essa que a gente já viu ele usar várias e várias vezes lá na série de TV. E aí chega o verdadeiro confronto final. O Shinji, mesmo ainda possuído pelo Shinichi, e o Han, são os dois últimos Kamen Riders restantes. E, cara, o Han, ele não é bobo. Ele viu o Ryuga todo preto, ele já notou que tinha algo errado por lá. E é nessa hora que eles meio que começam a lutar, porque o Ryuga não quer saber. Ele cai pra cima do Han. E, cara, nessa hora, os dois começam a lutar. E só que tem um porém. No meio dessa luta, fica bem claro que o Han, ou, no caso, o Knight, ele não tá lutando pra valer. Ele tá só se defendendo, enquanto o Ryuga tá só atacando. Então, durante essa luta, o Han, aos poucos, vai lembrando o Shinji de quem ele é. Vai lembrando que tudo aquilo não foi culpa dele, até porque nenhuma das pessoas que entra na Guerra dos Kamen Riders, ela é obrigada a entrar de fato. Ela entra porque quer. Então, todo mundo que participa da Guerra dos Kamen Riders entrou porque quis entrar. Entrou porque queria realizar o seu desejo. Então, ele meio que, aos poucos, consegue ir falando na cabeça do Ryuga. E, aos poucos, ele consegue trazer o Shinji de volta. E, assim, o Shinji se liberta do comando do irmão dele. E, assim, quando ele se liberta, ele volta à sua cor vermelha e a cor preta totalmente desaparece. E, aí, sim, após o Shinji tá livre do controle do irmão dele, os dois, de fato, caem numa trocação franca. E, meus amigos, é uma luta muito da hora, uma luta espetacular. Porém, a luta acaba. E, assim, o Shinji é o vencedor. E, assim, ele decide que ele quer que todos os Riders que morreram durante a Guerra dos Kamen Riders voltem à vida. E, assim, a história dessa... A história é encerrada. E temos, aí, o final de uma das sagas da Sick Hero Saga. No caso, a Sick Hero Saga do Kamen Rider Ryuk. Mas, bom, pessoal, deixem nos comentários se você conhecia essa história. E, detalhe, essa é uma das histórias do Kamen Rider Ryuk. Por quê? Porque, além dessa, tem outra história apresentando um outro final. Então, se vocês quiserem ver esse outro final, deixem nos comentários que eu trago aqui pra vocês no canal, beleza? E, bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho das notificações e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês puderem. Então, galera, é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Um forte abraço e até a próxima!